Olá pessoal, bem vindos da Batisteia Homestead, eu sou o Joselito. Olha só, cheguei para trabalhar nessa casa hoje, olha só o que eu encontrei, uma família de peru selvagem, estava no carro ainda, e que passou um, um filhotinho, depois lá vem mais um, eu achei que vi três, mas parece somente dois filhotes e a mãe, deixa eu parar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho mais, eles andam livremente aqui em algumas regiões, então é muito legal, achei interessante mostrar para vocês, aqueles que amam a natureza e os animais, olha só, a mãe aí, e agora ela está ali, eu acho que ela está chamando o outro, parece, mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês, é mais uma coisa interessante para quem gosta de ver a natureza, e eu tinha uma outra imagem aqui, já mais antiga que eu tirei aqui também, no estado de New Jersey, esse aí é do peruzinho, desse atual aí, e essa outra foto aqui, eu peguei na casa de uma, eu ia visitar uma amiga e encontrei essa cena aí, mais de 20 perus, pois bem, muito obrigado por assistir os vídeos da Batisteia Homestead, eu sou o Joselito e a gente se fala.